Vamos lá, então, meninas, dando sequência. Vamos agora aos sons naturais, produzidos, musicais, não musicais. Lembram da pastinha, não é? Lembram dessa pastinha? Então, agora, nós vamos trabalhar o conteúdo, o próximo conteúdo, que é esse aqui. Olha que capilhão de um dia. Então, vocês podem também imprimir essa capinha, tá bom? Pra ficar bem organizadinho. Então, aqui, nessa pastinha, eu já coloquei todas as atividades de sons. Então, nós vamos fazer agora uma atividade de sons naturais. Então, sons naturais, já tá falando, né, gente? Sons naturais, da natureza. Eu gosto de trabalhar muito na prática, que vocês já sabem. Aqui, os cartões, né, de sons produzidos, naturais. Então, a primeira atividade que eu faço de escuta, eu faço assim, eu espalho os cartõezinhos, né? E peço pra aluna ouvir. Então, todas essas atividades do módulo 1, relacionadas a som, são perceptivos. Eu coloco o som e a aluna vai me dizer que som é esse. Ah, ok. Nossa, que essa aqui é a som de cachoeira. Ok, é o som da cachoeira. Então, ela vai colocar separadinho. Muito bem, você encontrou o som da cachoeira. Aí, depois, eu... Ok, deixa eu ver um outro aqui. O som da cachoeira é natural? Ah, é natural, né? Porque é da natureza. E esse aqui? Já sei, esse aqui é o som do cachorro. O som do cachorro é um som natural? Ah, é um som natural, né? O som do animal é um som natural. Ah, é ok. Vamos lá, então. Vamos ver um outro. E esse aqui? Esse aqui é o som desse instrumento. Eles não sabem ainda que som do instrumento. Esse aqui é o som de um clarinete. Muito bem. O som do clarinete é um som produzido. O dominó dos sons naturais e produzidos, que você vai fazer a mesma coisa. Olha. Olha que interessante esse joguinho aqui. Então, ela vai me falar que som é esse. Se é som natural produzido. Você pode ir colocando também os áudios. Quanto mais áudios vocês colocarem nas atividades, melhor. Quando eu trabalho com criança pequena, por exemplo, eu gosto de trabalhar esses cards aqui de sons dos animais. Só dos sons dos animais. É interessante porque cada um, cada animal desse, faz um som diferente. Eles acham incrível o som que os animais fazem. E muitos deles nem conhecem. Olha quantos cards tem aqui, olha. É uma delícia trabalhar isso aqui. Então, isso aqui eu faço com as crianças, né? Com crianças menores. Então, quanta coisa dá pra trabalhar, gente? Vamos aflorar essa criatividade que tá aí dentro de vocês, entendeu? Todos nós temos. Vamos aflorar. E uma coisa incrível que acontece, não sei pra vocês, mas pra mim acontece isso. Quando eu estou trabalhando um assunto, as ideias começam a brotar. As ideias começam a vir na cabeça de coisas que eu posso trabalhar, que eu posso adaptar pra essa atividade. Então, é isso. A gente vai criando possibilidades, cada vez mais possibilidades de se trabalhar um mesmo assunto. Então, dentro desse assunto de sons naturais e produzidos, eu trabalho no mínimo duas aulas. No mínimo duas aulas. Porque isso precisa estar muito internalizado. Então, lembre-se disso. Lembre-se daquela coisa que eu falei lá, acho que nos primeiros vídeos, nem lembro qual foi. Gente, não tenham ansiedade. Não tenham pressa. Não tenham pressa de ensinar. Porque todo esse tempo que vocês estão perdendo agora, no começo, vocês vão ganhar muito lá na frente. Muito. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês da Isabela, que vocês já assistiram o vídeo dela. Ela fez seis meses de musicalização. Mas hoje, hoje eu vejo a diferença. Hoje, ela tem o quê? Dois meses, três meses que ela tá no piano hoje. A evolução dela é muito rápida. É muito rápida. Ou seja, ela passa uma lição, literalmente uma lição muito bem feita, perfeita, sem erro nenhum, por aula. Isso é um avanço? Com certeza, gente. Será que vale a pena, então, seguir esse passo a passo? Eu acho que vale a pena. Muito. Vale muito a pena. É um trabalho no começo. É um tempo, né? Que você vai perder agora no começo. É muito detalhe, não é? É dessa forma que a gente tem que trabalhar. Se você não detalhar bem essa base, esse início, com certeza lá o resultado não vai ser agora. Não vai ser agora. Vai ser lá na frente, quando aparecerem mesmo as dificuldades. As dificuldades reais, né? Porque, é claro, a música tem que evoluir. E ela vai se deparar com muitas barreiras. Muitas dificuldades, né? Que são as coisas novas, né? As habilidades novas, os conteúdos novos. Se for preciso, revejam todo o conteúdo que vocês estão aplicando. Revejam a sua estratégia. Revejam a sua forma de ensinar, a sua metodologia. Eu acho que agora é o momento. Vamos lá, então, dando sequência. Depois de sons naturais e produzidos bem trabalhados, então nós vamos passar para o próximo assunto, que é sons musicais e não musicais. Esse assunto é muito legal, né, gente? Nossa, é muito gostoso trabalhar isso aí. Somos musicais e não musicais. Então, aqui tem... Vou mostrar para vocês os cartõezinhos que foram feitos, né? Para nossas irmãs também. Nossas irmãs maravilhosas, né? Nós temos momentos criativas. Meu Deus do céu, só Deus para pagar, viu? Então, aqui, nós temos aqui, ó, o dominózinho dos sons musicais e não musicais. Os cards mesmo, né? Os sons musicais e não musicais. Já são maiores, né? Que podem trabalhar de várias possibilidades. Ai, gente, é tão bom trabalhar com escuta, sabe? É muito bom trabalhar essa percepção auditiva. Então, ó, vocês podem plastificar ou não, colocar um borrachadinho atrás ou não, da forma como vocês quiserem, tiverem condição. O importante, gente, o importante é trabalhar essa prática, essa vivência com os alunos. Tem esse material que também eu amo. Esse material que é bem legal. Vendo? Já são maiores. Com crianças pequenas, eu gosto muito de trabalhar materiais grandes, né? Por quê? Fica mais fácil deles manusearem, deles pegarem. Atividades muito pequenininhas, cartõezinhos muito pequenininhos. Eles ainda têm dificuldade, né? Para trabalhar aquela coordenação motora fina. Então, eu gosto de trabalhar materiais grandes para a criança. Desse aqui, até para maior. Todas essas atividades de sons, de sons naturais, produzidos, musicais, não musicais, todos esses materiais estão no drive, na pasta som e suas propriedades. E todos eles têm seus áudios. Então, já está tudo prontinho para vocês. Gente, vocês têm tudo na mão. Então, vocês vão trabalhar já com os áudios. Então, todas essas atividades vão ter os áudios. Já tudo prontinho lá no drive, gente. É só ir lá e buscar. Foram materiais que foram feitos pelas nossas irmãs. Elas estão disponibilizando gratuitamente para qualquer irmã poder trabalhar esse material, compartilhar com a família, mandar para a família fazer também. O que não pode ser feito, o que não pode ser feito nesse material é vender, tá? Comercializar esse material que foi disponibilizado no drive. Já demos essa orientação, mas eu vou reforçar aqui, tá? Esse material não é para ser vendido, porque esse material está sendo feito voluntariamente por nossas irmãs, que todas elas têm suas vidas, sua família, seus trabalhos, seus problemas, estão disponibilizando esse tempo para trabalhar a favor da obra de Deus. Então, irmãs, vamos ter consciência, tá? Esse material não é comercializável. Então, podem usar à vontade, podem compartilhar, contanto que sejam para as alunas e para as suas aulas, tá bom? Esse material está excelente, uma qualidade impecável. Aproveitar essa oportunidade que todos nós estamos tendo, tá bom? Bom, seguindo então, no MTS, depois de sons naturais e produzidos, nós vamos ter, então, que os sons produzidos, eles podem ser musicais e não musicais. Então, o som musical é o resultado de vibrações sonoras regulares, né? Ou seja, os instrumentos musicais. Então, vocês podem trabalhar várias atividades. Gente, trabalhem na prática. A vivência na prática é totalmente diferente do que você ficar só falando. Olha, sabe? O ventilador, então... Aí ele fica lá imaginando. Ah, ok. Ah, ventilador. Mas é diferente, gente. Lembre-se que a gente precisa trabalhar mais canais sensoriais. Então, a criança, o nosso aluno, a nossa aluna, ela precisa vivenciar isso na prática. Então, coloquem ela para ouvir, para ver a coisa. Ah, ok. Vamos falar do liquidificador? Vamos ouvir o liquidificador? Vamos ver ele funcionando? E vamos trabalhar... Deixa ela mexer? Deixa ela fazer essa parte? Entendeu? É isso. Vivência. Vivência significa memorização e aprendizado. Tá bom? Então, no MTS, o que nós vamos trabalhar agora nesse conteúdo? Somente isso. Até aí. Então, nós vamos trabalhar até som não musical. Ah, mas peraí. Aqui na página 7 ainda tem melodia, harmonia e ritmo. Tem também na página 8 a linguagem rítmica. O que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar também essa sequência? Não. Agora não. Agora nós vamos trabalhar somente isso. Sons naturais. Sons do corpo. Naturais. Produzidos. Produzidos musical e não musical. Acabou. Esse é o nosso assunto agora. Certo? Antes de entrar no conteúdo do método. Então, agora, depois que foi trabalhado bem todos esses sons... E olha que isso aí já foi umas 3, 4 aulas, tá? Só falando nesse assunto. Ai, meu Deus do céu. Esse negócio não tem mais fim. Quando é que finalmente a gente vai começar a colocar a luna pra tocar mesmo alguma coisa? Gente, pelo amor de Deus, não sejam ansiosas. Vamos passo a passo. Lembre-se que o objetivo desse grupo, o objetivo desse trabalho, dessa capacitação, é exatamente esse. Seguir o passo a passo. Sou. Mas vou falar uma coisa bem séria pra vocês agora, tá? Todo esse conteúdo que nós estamos disponibilizando pra vocês, nós temos acesso a tudo isso, tá? Então, nós estamos sabendo quem está assistindo realmente tudo. Quem está preenchendo todos os formulários. Quem está assistindo o vídeo completo e quem não está. Então, nós já estamos vendo agora, nesse início, que tem irmãs que não estão tendo paciência sequer, sequer, de assistir um vídeo de 15 minutos. Elas estão pulando etapas. Já estão pulando etapas, não estão vendo nem o que acontece no final do vídeo. Às vezes está sendo falado uma coisa tão importante no final do vídeo, elas estão deixando de ver. Ou seja, porque não tem paciência. E até nos próprios formulários, tem alguns formulários que eu coloco essa pergunta, né? Então, tem muitas lá que estão respondendo que não tem paciência mesmo de esperar e de acontecer esse aprendizado. Olha, irmãs, eu vou ser bem sincera com vocês. Se as irmãs não têm já essa paciência agora no início, Eu já posso falar para vocês que precisa haver realmente urgente uma mudança dentro de vocês. Porque se não houver essa mudança, eu já posso adiantar que vocês não terão resultados. Vocês vão poder assistir todos os vídeos, todas as orientações, Mas isso não vai ser, não vai ter resultado na vida de vocês, nem na vida das suas alunas. Ou seja, vocês estão na zona de conforto e não querem sair da zona de conforto. Gente, isso é muito sério. Se não tivermos essa mudança a partir de nós, de dentro de nós, Se nós não nos disponibilizarmos a sair da nossa zona de conforto, daquela coisa assim, Ah, eu já faço isso há tantos anos, por que eu vou mudar? Ah, está funcionando, as minhas irmãs estão tocando, elas tocam, Eu consigo preparar uma irmã muito bem para um teste, para que eu vou mudar? Então, irmãs, se não houver essa mudança de pensamento, De nós mesmas, de dentro para fora, de falar assim, Não, puxa vida, agora essa metodologia está querendo uma outra coisa de mim. Ela está querendo um outro olhar, né? É uma metodologia diferente do que eu sempre vi minha vida inteira. Então, o que custa, né? O que custa? Eu vou tentar, eu vou tentar, quem sabe eu consigo. Então é isso, gente, saiam da zona de conforto. Porque isso vai ser uma evolução para vocês, tudo isso é aprendizado. Nunca devemos pensar que a gente já sabe tudo. Jamais, jamais. Como eu já falei várias vezes para vocês, Música é um eterno aprendizado, nós nunca somos suficientes. Estamos sempre aprendendo. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor. Lembre-se, conhecimento é tudo. Por que não apoiarmos esse conhecimento? Conhecimento faz com que nós tenhamos um outro olhar, Uma outra visão da vida, da música, do que nós vivemos, Do que nós praticamos no dia a dia. E não é só na música, não é? Quando nós temos o conhecimento, nós vivemos melhor. Então é isso. É um recadinho que eu estou dando, E estou dando essa pausa aí entre os assuntos, Porque eu achei relevante falar sobre isso, sabe? Falar um pouco sobre isso. Porque tem irmãs que realmente estão pulando etapas, Estão fazendo tudo de qualquer jeito, E respondendo mesmo, que não tem paciência. E outras irmãs estão dando, assim, Feedbacks para mim tão positivos, Que eu estou, assim, animada, E entusiasmada em continuar, Por essas irmãs, sabe? Por essas irmãs, vou continuar, sim, Esse trabalho, com a ajuda de Deus. Porque eu estou vendo que muitas irmãs Estão realmente querendo sair da zona de conforto. E querendo melhorar, E querendo aplicar realmente essa metodologia. E vocês vão ver, Que os resultados vão ser maravilhosos, Incríveis, incríveis. As mágicas vão acontecer. E depois vocês vão me dar esse feedback também, Do que está acontecendo. Tá bom?